O trabalho que você faz 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 Minha vida, então devolve o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço, coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me ensinando o peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim, que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Pra te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais E agora com vocês A cereja do VF Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso e um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Estou com saudades de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Sinto o teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Vamos cantar! Machuca, fica sem você Machuca, fica sem você Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Machuca, fica sem você Machuca, fica sem você Machuca, fica sem você Machuca, fica sem você Música Música Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração Só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Quem chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Eu te arrumava o coração Tô te falando Prima Tô te falando Eu te peço o coração Tô te falando Eu te amo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.